Salve, salve galera, bem-vindo pra mais um vídeo aqui no meu canal E aí, manos, hoje eu tô com o Cleo, cara Como eu sempre falo, cara, é o que sobrou, é o que eu peguei E vamos lá, né? A build que eu tô usando nele é essa build aqui mesmo Vai ser essa aqui, não vou mudar nada, vou seguir a build Porque eu tô top, né? Então eu tenho que jogar bem, bem safe mesmo Então é isso Beleza, vamos lá Galera, antes de começar, você começar a assistir essa gameplay Ficar entretido aí com o meu conteúdo Eu queria pedir pra vocês deixar aqui no comentário, aqui embaixo, cara Qualquer coisa, comenta qualquer coisa sobre o canal Qualquer coisa sobre a partida, o que você achou O que você deixou de gostar, o que gostou E se no final de tudo isso você gostar do conteúdo Você curte e se for novo, se inscreve, tá? Beleza Peguei uma Norã Contra Que é chato pra caramba de lidar com ela Por causa da passiva Beleza, eu tenho que jogar Ó, ela gastou uma Já deu um dano Só que o escudinho dá o 10 louca Pra ter que tomar cuidado Vou recuperar minha vida Tá vendo ali, eu dei um daninho Aí tu volta Ó, ela errou tudo Eu acertei, ela errou Ixi, cara Vai, vai, vai Dois segundos, dois segundos Ah, cara Meu Deus O call down dele é muito demorado, cara Ah, olha isso É sete segundos pra primeira Dez segundos Nossa, mas Ui, cara Bem na hora que eu fui comentar que eu matei na Pega, pega ela, pô Pega ela, Cristina Ah, Cristina Que isso, cara Level 4 Olha aí Muito troll, muito troll Não vai matar ainda Vai morrer pra torre, cara Matou Mas morreu pra torre E deu o kill pra eles Então, não sei se Foi útil Olha isso, cara Meu time entregou em todo o jogo Eu não sei porque O time pegou dois mid, tá, galera Faço a mínima ideia Porque pegaram dois mid Olha lá É complicado, cara Se você jogar ranqueada solo É isso que dá Gustavo, cara Ter pegado um suporte Sei lá Mais um tanque Boa Tem um danão, né Cara chato Esse clara aqui, cara Eu não gosto de jogar contra ele, não Nossa, se O cara que pegou O Bora ali Tivesse pegado Um Mikau Ou uma Norã também Ia dar um combo bonito Eu e ele Mas os caras Não pensam assim, né, cara Fazer o que Beleza É Eu não tenho muita partida Com o Clã, tá Eu acho que eu tenho Dez partidas com ele É que eu gosto De trazer heróis diferentes Aqui Gastou a ult À toa Porque eu consegui escapar Três segundos Eu vou ter meu curar aqui Vou dar um gank nela Eu acho que eu mato Hum, ela foi? Hum, acho que ela foi na moita Eu vou colocar cuidado ali Eu tenho que acompanhar ela, tá Eu tenho que subir junto Mas se eu não limpar aqui, ó Eu vou tomar um outro dano à toa Olha lá, falei, ó Tá lá no mid lá Não compensei lá, tá Já tá todo mundo morto Eu É que, tipo assim Eu tinha que acompanhar ela Eu vi ela saindo daqui Mas só que eu tinha que limpar o mid primeiro Entendeu? Senão já tá uma outra dano à toa Acho que agora dá pra dar um gank ali Qualquer coisa é flecha Que isso, cara Cadê o dano do meu time? Olha essa Cristine, cara Chegou e morreu Não sei como Boa, consegui matar Tomei um stun E eu não perdi meu top Tenho que ficar esperto com a zoia só, tá Eu não sei onde que a zoia tá A zoia literalmente sumiu A Norã Seis segundos Eu vou limpar isso aqui E vou base Beleza, eu vou base Por questão de segurança Acho que nós vamos derrubar essa torre agora Não, não derrubou não A Norã chegou lá Mas a gente já pegou muita vantagem Em cima da Norã, tá Ela pode ter feito um gank bem bonito ali no No mid, mas nós ganhamos vantagem dela agora Beleza, eu tenho o time certo ali Então eu vou voltar Não vai dar nenhum dano na toa O que complicou o nosso time É que o cara pegou o Moboro Sendo que já tinha Então vai fazer o que, né Ranqueada da vida aí Galera, eu perdi muita partida, cara Ontem eu Entrei ronchar E acabei perdendo muita partida Eu tava diamante 3 E acabei caindo pro Pro diamante 4 Acho que dá pra matar aqui, cara Ela não acompanha Olha o que ela foi lá Ela vai morrer pra Norã, tá Porque essa Cressida não joga bem Se ela tivesse me acompanhado Que nós tínhamos pegado duas Que eu no mid Eu vou descer lá Porque a Zoe tá descendo E ela morreu pra Norã É como eu falo pra vocês, galera Eu não entendo o que que passa Nesse cara aí Tá vendo? Ela não segue Cal, cara Não segue, é foda Aí ó, tá todo mundo aqui Então isso aí é bem chato, cara É bem chato mesmo Aí chega a ser difícil de jogar, cara Por isso que eu perdi Ontem, cara O time não ajudava em nada Não ajudava em nada Eu ficava muito bom Olha lá, de novo Tô chamando a Cal Ela foi o Tano Boa, consegui pegar aqui pelo menos Boa, salvei ela Salvei, vocês viram Eu que salvei Estunei a Zoe O time tem que sair, cara O time não sai Eles ganham a TF E ficam lá morrendo Custa É só sair Beleza Eu não morrei nenhuma vez de Cleo ainda Porque eu sou muito bom com ele Eu vou ficar aqui na Moita Porque se alguém passar A atacar esses Minions Eu estou É Ela passou aqui Tá ali Mas pegou uma aqui Eu creio que as vai Vai descer Vai nada Posso dar aqui Tchau, filhota Chegou o Noel também Eu preciso de ajuda aqui agora Eu acho que eles não levam aqui, não Eu sei o que ela está fazendo Ela está puxando a Cal Aqui só para eu ir para cima dela E a Zoe me pegar Isso aqui em compensação Eu não ganho vantagem lá embaixo Fazer dano intenso, cara Qualquer dica que eu dei hoje Flash para pegar aqui Boa A Zoe saiu do jogo A Norã saiu do jogo Eu vou conseguir avançar muito Esse top aqui, cara Porque a Zoe tem mobilidade Para chegar em mim muito rápido E a Norã está cuidando do top, né Então como os dois estão fora do jogo Eu vou avançar muito isso aqui Eu já coloquei dano intenso Para fazer, tá Então eu já vou ter um pouco mais de dano Estou fazendo ele Nossa, cara Pegou um foguinho, cara Foguinho tem muito dano Vou deixar as minas aí Vou mid Olha lá A Norã está ali Então não consegue rotacionar para o mid Vou puxar a Cal do ataque Bom, peguei aqui Em cima do Arã Foi um KS bonito Mas que eu aqui Ó, se eu conseguir continuar mantendo esse ritmo de jogo Segurando Ajudando Eu carrego eles Por que eu carrego eles? Porque eles não tem noção de rotação A nossa Reza já era para ter levado Todas as T1, cara Mas ela não pensa rápido assim, tá Estão trolando demais Eu vou avançar mais uma vez Gastou a ult a T1 novamente, né Mas deu muito dano em mim, cara Ela dá muito dano em mim Então ela deixou os Minions Mais um pouco Cara, não faz isso, tá Se tem Minion na rota Limpa o Minion Porque É ele que destrói a T1, entendeu Bom, ela lutou ali na T1 Foi esperto Eu acho que nós vamos conseguir levar essa aqui Já conseguimos Só vou recuar Conseguir escapar de tudo Vai acontecer uma TF aqui, eu acho Vai nada, pô Vai todo mundo morrer assim Que que ela entrou lá, cara Pra que fazer isso? Meu Deus Nossa, a Priscila é muito lerda Das ideias, cara Não sei o que Aí também um stun Nossa, a Foguinha tem muito dano É complicado gankar ela, cara Um assassino que tem que pegar ela Estão brigando ali A toa, tá A toa não Pegaram aqui Eu vou avançar o top Que eu acho que é o mais Útil a se fazer Boa O ADC deles morreu de novo A Norua tá mid A Zóia tá mid Eu consigo avançar muito isso aqui, cara E eu tô ouvindo aí Você tem que ficar olhando muito o mapa aqui, tá O minimapa Eu tô jogando conforme eu tô olhando ali Então você tem que prestar bastante atenção Não sei se eu mato, será que eu mato? Mato nada, cara Nossa, eu conseguia matar a Norã, hein? Trolei Eu ia flechar pra pegar ela Mas só que eu não confio Olha lá Tá vendo? Os meninos levou à toa, hein, cara? Nossa, tinha tanta gente pra estudar Isso não é eu, cara Que mentira Matou? Matou nada Como que ela morreu, cara? É só o Boro não joga nada, cara É só o Boro tá trolando Olha aí Duas kills Pra quê? Três kills Pra que isso, cara? Pra quê? Só recuar, né? Você tá com a vantagem Sai daí, sai daí Sai daí Eu ia morrer Boa, boa Ela jogou bem Eu não vou conseguir definir isso aqui, eu acho Não consegui matar Não consegui defender sozinho, cara O time não ajuda Chato isso daqui Olha o tanto que eu carreguei o top lá em cima Lá sozinho, cara Eu vou começar a seguir Essa é a minha estratégia Eu tô de suporte Começo a perder Eu começo a seguir os caras Aí eles ganham Vai, estuma Vai, vai, vai Vai, vai, vai Boa, boa, boa Tá falando? É só eu seguir os caras Que os caras começam a ganhar Nossa, a tigre tá muito forte, cara Ela matou muito rápido a outra Fica aqui, ó Fica aqui A sentinela chegou Sai daí Sai daí, sai daí, sai daí, sai daí, cara Ah, vou morrer aqui, cara Por quê? Ah, eu não consegui estular Ah, eu não consegui, cara Se eu girasse, eu acho que eu conseguia escapar da foguinho E nossa, assassina, tá como? Não sei, não sei, cara Se ela tivesse ali, nós matava o foguinho Olha o mid Olha o mid Ela não bate, cara Ela não bate nos minions Olha a demora que é pra formar minion Dá recal, filha Dá recal na base Pronto Meu Deus Acho que dá Não, não quero fazer esse item, não Vou fazer Defesa Defesa mágica Senão eu vou ficar toda hora morrendo pra foguinho, cara Não compensa Incrivelmente eu tô com esperança que nós ganhe essa partida Cadê meu DC? Vem, DC Ó, ó a TF no mid Pra quê? Pra quê? Aí, ó Pra quê, cara? Era só esperar Ah, cara Eu não entendo por que que moda desse jeito Sério mesmo Era só esperar o time, cara Foi lá morrer à toa, sozinho Ah, que isso, cara Essa o boro tá muito troll Ó essa reza Ulta, ulta aí na torre Vai, ulta Não ulta Não faz nada É, fala pra você, cara Se eu tivesse jogando de reza Eu já tava Já tinha levado todas as torres Essa moto aí também Tem uma moto que passa aqui Aquelas motinhas de segurança Quem conhece? Quem conhece deixa o comentário Aquelas motes chatas de segurança Que passa pitando É chato, cara É utilidade, mas Comoda Se mexe, ADC Se mexe Olha aí o que você fez eu fazer Ó o slow disso, cara Não ando Não tem como jogar, cara Não tem Não tem Não adianta O time não sabe jogar Você desiste Não dá O ADC ele parou ali na moita, cara Ele parou, pulou ali e morreu O que é que dá? Não dá pra fazer nada Perdemos o jogo É, cara É assim que tá as partidas Hoje em dia, cara Olha essa Cristina, cara Olha essa Cristina Beleza Conseguiu tirar o herói, pelo menos Porra Essa é o Boro Vai como? Estunada Sai daí, ô Boro Por que que você vai? Não entendo Olha lá Por que que foi, cara? Era só ficar suave Morreu Morreu Morreu? Beleza Pega ali, pega ali, pega ali O time não vem Ele não me acompanha, cara Eu não posso fazer nada sem o time Eles não me acompanham Olha ali, já era pra eles terem matado Esse cara Eles não vêm Olha aí Fui estumado Bom time Vem Agora já chegou Agora vai pra todo mundo morrer Mata alguém Boa Aleluia Pronto 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 Olha o mid, cara Olha o mid Mata, mata, mata Vai Mostra tudo que você sabe Meu Deus, cara Ela morreu GG Galera Eu vou postar essa partida Pra vocês assistirem, cara E ver Onde que o time erra demais, cara Tá entendendo? Não dá pra jogar, cara Não dá Literalmente sozinho Você não faz nada Nada, nada, nada Certo, galera Infelizmente Essa foi a partida de hoje Eu não queria ficar postando derrotas Pra vocês Mas como eu disse Eu vou começar a postar derrota Pra vocês entenderem E ver Como que o time erra, cara É incrível É incrível, incrível Olha aí Tô diamante 4 Quase perdi uma estrela Eu tô indo pra platina de novo, cara Tá Horrível de jogar assim, cara Foi o MVP da partida Top Olha a nossa Hazen 0-6 Ah, não tem muito o que dizer Sobre essa partida Eu fiquei chateado, cara Eu queria trazer uma gameplay Mais legal pra vocês Uma gameplay mais comentada Uma gameplay Uma vitória Mas eu acho importante também Trazer derrotas Certo? Quem assistiu o vídeo até aqui Deixa o seu comentário Deixa o seu like no vídeo Se inscreve no canal Se você for novo E tamo junto